Olá, meu nome é Marcos Vieira e esse aqui é mais um vídeo da série Brincando com Música, uma série de vídeos onde eu falo sobre brincadeiras que são musicais, ou que tem música, que envolvem música, ou como algumas brincadeiras podem se tornar brincadeiras musicais ou que promovem o desenvolvimento musical. No vídeo de hoje eu quero falar sobre as histórias acumulativas ou canções acumulativas, enfim, aquelas brincadeiras em que a gente vai acumulando palavras ali ou instruções, enfim. Então como é que funciona? Se você não sabe exatamente como funciona, tem algumas brincadeiras que são bem semelhantes, tá? Então só para você ter um exemplo, tinha uma brincadeira que eu via bastante as crianças fazendo, que era Fui à feira, então eu falava, ah, fui à feira e comprei uma maçã. Aí era uma roda, né? A pessoa seguinte então tinha que dizer, fui à feira, comprei uma maçã e comprei, sei lá, uma banana. A terceira falava as duas anteriores e mais uma, fui à feira, comprei uma maçã, uma banana e um abacate. A quarta então, fui à feira, comprei uma maçã, uma banana, um abacate e uma melancia. E assim por diante. Então a brincadeira vai acontecendo até que uma das pessoas, então, erra, não esquece, porque a sequência vai ficando muito grande, né? Então a ideia aqui é você usar isso e fazer uma sequência de sons, tá? A ideia é bem simples, uma brincadeira bem simples. E aí é legal que dá para fazer, tanto com, sei lá, um instrumento com uma flauta, por exemplo, né? Instrumento melódico. E aí é legal porque você pode delimitar, né? Ah, então a gente vai fazer uma sequência, mas a gente vai usar, sei lá, cinco notas, por exemplo, ou três notas, né? E aí tem que ir lembrando e ir colocando essas notas na sequência em que elas forem aparecendo. Enfim, vai acumulando as notas e vai criando, então, uma melodia, tá? Então como é que seria? Sei lá, tem o primeiro aluno lá, fez uma nota. O segundo vai fazer. O terceiro vai fazer a terceira nota e vai acumular. O quarto. Enfim, ele pode voltar para a mesma nota, pode repetir a mesma nota, enfim, mas ele vai somar ali mais uma nota naquela melodia, certo? E aí vai acumulando até que alguém erre. Essa é uma forma mais competitiva de jogar, né? Você também pode fazer uma forma cooperativa, né? Então a ideia é que o grupo consiga alcançar o maior número de notas, o número de sons na sequência possível. Então é uma outra forma de brincar aí. Ou vocês podem também colocar uma meta. Ah, vamos tentar fazer com que o grupo, então, consiga acumular 20 sons, por exemplo, né? Então fazer um esforço coletivo aí para que a sequência não fique tão absurda, né? E que as pessoas consigam entender ali qual vai ser o desenvolvimento da melodia, ou do ritmo, ou dos sons, enfim, para que elas consigam, então, fazer a sequência de 20, tá? Vou mostrar uma outra possibilidade aqui também com o copo, né? Então com o copo dá para fazer também a mesma coisa, né? Inclusive para passar o copo, né? Então um aluno faz um som, o outro vai fazer esse som e mais um, o outro vai fazer esse som e mais um, mais outro, né? E o outro vai fazer... Enfim, pode repetir, né? Pode fazer... Enfim, é a mesma ideia. Deve para entender, né? E aí vai acumulando. E aí o legal é que é uma brincadeira muito fácil de entender, né? Muito simples de entender. E dá para brincar bastante tempo, né? Uma outra possibilidade também é a pessoa que errar, ela vir para o começo, né? Porque teoricamente no começo você tem... Fica mais fácil. Então conforme as pessoas vão acertando, teoricamente quem vai ficando para o final é quem está... Quem tem uma memória mais exercitada, enfim. E aí a tendência é ir ficando para o final, quem vai conseguir decorar mais sons mesmo, né? Certo? Bom, essa então foi uma sugestão aí de brincadeira musical, né? Feita a partir de uma brincadeira que não é feita só com música, né? Tem canções também que são assim, né? Que vão acumulando e tal. Tem lá o... A Velha Fiar, né? Que é uma que vai juntando e tal. Tem outras canções assim também. Mas essa aqui é uma ideia, então, meio que de improviso ou de composição aí. A partir dessa ideia de ir acumulando sons. Tá bom? É isso então. Se você já faz alguma brincadeira desse tipo aí, se você tem uma experiência legal com isso, coloca nos comentários aqui abaixo, tá? Deixa aí dizendo o que você achou e tal. Se você acha que dá para fazer com a turma. Se você fez, né? E foi legal. Enfim, vai ser bem legal ver o seu comentário aí. Tá bom? É isso então. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo? Bom, então não esquece de, antes de sair desse vídeo aqui, clicar ali em gostei ou não gostei, se você não gostou. E se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse, tá? Se você quiser ter acesso a outros materiais gratuitos meus, você pode acessar o marcosvieira.com. Lá eu disponibilizo e-books gratuitos e também alguns mini cursos online 100% gratuitos, tá? É só acessar lá e cadastrar o seu e-mail para receber os materiais, tá bom? Você também pode acompanhar o meu trabalho no Facebook. Na descrição desse vídeo aqui deve ter um link lá para a minha página. Você pode curtir e acompanhar aí diariamente também o meu trabalho lá no Facebook. Tá certo? É isso então. Um grande abraço e até o próximo vídeo.